Little Baby Bump Bom dia, que bom dia As pessoas no ônibus dizem bom dia Pela cidade O motorista tem que parar Tem que parar, tem que parar O motorista tem que parar Pela cidade A escavadora vai trabalhando Trabalhando, trabalhando A escavadora vai trabalhando Pela cidade O trator remove a pedra Remove a pedra, remove a pedra O trator remove a pedra Pela cidade As rodas do ônibus giram de novo Giram de novo, giram de novo As rodas do ônibus giram de novo Pela cidade As pessoas do ônibus chegam seguras Chegam seguras, chegam seguras As pessoas do ônibus chegam seguras Pela cidade As rodas do ônibus giram de novo A vida As rodas do ônibus datat vânibus giram de novo 多少 As rodas do ônibus giram de novo As rodas do ônibus giram de novo As rodas do biology As rodas do ônibus giram de novo As rodas do ônibus giram de novo Similar バpa Caso